Música Com 28 pontos na sétima posição, o Botafogo pode depender apenas de um empate para garantir as classificações. Basta o Linense não vencer o Corinthians em Lins, no domingo, mas às 4 horas da tarde. É muito difícil, acho que é a partida essencial para o Botafogo e a partida mais importante da vida do Botafogo, acho que nesses últimos tempos aí, né? E desse elenco que vem fazendo um grande campeonato, acho que nós temos que dar a vida nesse jogo de domingo para sair com a classificação aqui dentro. Onde que deu mais o meu caldo? 5, 7, 8, 10, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. É mais um jogo decisivo, como a gente vem tendo em todos os jogos dentro do Santa Cruz. E é importante que a nossa equipe esteja super concentrada para que a gente possa fazer o nosso melhor, fazer o que a torcida mais quer. Jogue bem, consiga essa classificação e automaticamente a gente conquistando essa vitória e essa classificação, a Série D estará garantida.